Um compromisso de amor Com a família é preciso firmar Não esqueça o seu lar, não se entregue a dor Não escute o ramo A família é escola de luz Caminho que a Deus conduz Onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar A família é escolha de luz Caminho que a Deus conduz E se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim Olá, meus amigos internautas, como vocês estão? Nós estamos aqui de novo na nossa roda de conversa em família. Vera Sankari e o Digéria Miranda E daí, Hilde? O que nós vamos falar hoje? Qual vai ser a nossa conversa? Um assunto, mais uma vez, outro assunto bem interessante Vamos falar das mães dos filhos de outras mães Olha que assunto interessante E como que iniciamos isso? Bem, pensamos, fomos intuídos, logicamente Pra trazer um exemplo que acredito, acreditamos Que seja, assim, um exemplo maravilhoso pra todos nós Que temos, desejamos ser mães E às vezes nos questionamos Sim E nesse livro Boa Nova O meu é bem novinho Novinho, novinho Novinho, novinho As páginas Boa Nova Humberto de Campos Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Uma das mensagens É intitulada Maria de Magdala Com essa referência Eu sou apaixonada pela história de vida dela E o exemplo que ela nos traz justamente como mãe de todos nós E aqui no livro tem um capítulo intitulado Maria de Magdala Que é o capítulo 20, nesta obra Boa Nova Em que Humberto de Campos nos traz a narrativa Um diálogo entre ela e Jesus E aí, Jesus estava ali falando sobre essa responsabilidade E a transformação Ela ouvia Jesus e se encantava cada vez mais Porque Maria de Magdala teve, assim, aquele despertar Que foi, assim, é esse o caminho E, de pronto, aceitou Jesus na vida dela E se transformou Porque ela saiu de uma vida de luxúria Uma mulher muito bela Que tinha tudo A porta larga A porta larga E ela, naquele momento, disse É isso que eu quero pra minha vida E passou Naquele momento Foi, assim, como nós gostaríamos que fosse pra nós Tem dúvida, né? Ter o despertar Sim Só que, ouvindo ali naquele momento Em que Jesus traçava Trazia essa conversa Falava, né? Da importância E de também sermos responsáveis Por aqueles que nos chegam Ela diz assim, né? Jesus, tenho amado muito E tenho sede de amor E aí Jesus fala Naquele diálogo Ele diz assim, numa parte Na tua condição de mulher Já pensaste no que seria um mundo Sem as mães exterminadas no silêncio No sacrifício Não são elas as cultivadoras Do jardim da vida Olha que lindo Onde os homens travam batalhas E aí, nesse momento Quando ele diz, né? Já pensou Perguntando pra você Já na tua condição de mulher Já pensaste no que seria um mundo Sem o seu sacrifício E aí Aquilo toca a Maria E fala Poxa Mas eu sou Uma desgraçada, senhor Que não poderei ser mãe E Jesus O amor Entre nós Diz assim pra ela E qual das mães Será maior Aos olhos de Deus Qual será, Vera? Nossa A que se devotou Somente aos filhos De sua carne Ou A que se consagrou Pelo espírito Aos filhos Das outras mães Eu fico imaginando A cena Porque Uma eu aqui Uma eu cheia de defeitos Se eu visse isso Já estaria me debulhando ali E ele fala pra ela Não é? Porque ela diz Que daquele momento em diante Ela Estaria abdicando De tudo Pra seguir Aquela vida E pronta A se entregar E cuidar Dos irmãos Dos desgraçados Dos doentes Dos leprosos Naquele momento Ela falou pra Jesus E Jesus Termina esse diálogo Na obra Termina essa parte Nessa narrativa Dizendo assim Vai Vai Maria Sacrifica-te E ama Sempre Gente Eu acho que já dá até pra parar De conversa Porque assim Essa tarefa De mãe É algo Que a gente não sabe explicar Né? É um amor Né? Tão grandioso E daí vem Esse exemplo De Maria Porque é amar Aquele que não tem O teu sangue Né? Com sanguíneo Né? Então assim Olha a doação Sim Porque muitas vezes Muitas vezes não No geral O que acontece É esse desprendimento Esse sacrifício Que é falado Que foi falado pra ela Mas da nossa parte Somente para aqueles Que estão Sob as nossas asas Assim as nossas Aqueles que nascem Do nosso ventre Até mesmo Vera Quando nós falamos Eu tenho muita vontade De ser mãe Por diversas situações Que não seremos nós aqui A dizer Se você está passando Por isso Ou por aquilo Foi em consequência Dessa ou daquela Atitude Porque É uma coisa Entre cada um de nós E Deus Mas às vezes Nós somos desejosos De engravidar Engravidar Acreditando que só podemos Ser mães dessa forma Amar só Pela sensação ali Da barriga crescendo Justamente Eu quero ter essa experiência E às vezes não é possível Como Maria de Magdala fala Eu não poderei ser mãe Não pode ser mãe Biológica Mas de coração Mas de coração E aí Nós ainda fazemos Essa distinção Estamos habituados A ouvir Ah eu tenho Quatro filhos E um adotivo Qual é a diferença Se você tem cinco filhos É cinco filhos As portas que foram abertas Para esses filhos chegarem Não interessa Se foi pelo ventre E se foi pelo coração Se foi uma situação De que um irmão Um primo Desencarnou E deixa sob sua tutela A responsabilidade De conduzir Aquele sobrinho Aquele primo Aquele parente Não importa Avós Que tomam contas De seus netos Que tem Por também Por qualquer razão Às vezes O filho Que vai antes Exatamente Porque nem sempre É o pai Por ser mais velho Que vai desencarnar Antes do filho Mas às vezes Pode ser uma situação Dessa Mas também pode ser Uma guarda Por questões De saúde Ou às vezes Um filho Que envereda Por algumas Questões Judiciais Em que os pais Ou os avós Têm que tomar conta Dos seus netos Uma tia Que é tutora De um sobrinho Enfim Às vezes Até amigos Que assumem Você gosta tanto E que deixa Ali registrado Que se alguma coisa Acontecer Se você vier a faltar Para os seus filhos Eu gostaria Por exemplo Que a Vera Tomasse conta Fosse a responsável A partir daquele momento Pelos meus filhos Eu posso deixar Isso registrado Então São tantas as maneiras Tantas as formas De nós sermos Mães Dos diversos filhos Dos nossos No sentido de Foi gerado Biologicamente Porque aqui Também geramos Aqui nós geramos Aqui principalmente E lembrando Que tudo É providência divina Nós Quando estamos Lá no mundo espiritual Nós escolhemos Nós sabemos Que aquele espírito Lá na frente Vai precisar de nós Eu acho que Isso o espiritismo Nos traz E mesmo Quando Não Está programado Para Ilde Encarnar Seguir A sua trajetória Criar O seu filho Mas Entra o teu Livre arbítrio No meio do caminho Você desviou Deus já na providência divina Já prepara alguém Para que possa conduzir Aquele teu filho Conduzir esse espírito Então assim Sempre tendo Essa noção Que ser Mãe Que nem você falou A gente ainda Escuta E muito Esse Eu tenho quatro E esse é adotado Mas O amor É a adoção Do amor É diferente Porque às vezes Aquele espírito Que entrou Na sua vida Vocês já tinham Vínculos Em outras encarnações Nada Acontece Sem a providência divina E quem falou Que aquele filho Ali Chegou Por aquela porta Mas já está ligado A você Há muito tempo É lógico Que nós sabemos Que tem os espíritos Estranhos Como costumamos dizer Que vem naquele momento Para um aprendizado Ou porque precisa Também Estreitar as relações É a primeira vez Que está vindo ali Naquela família Mas nós sabemos Que na maioria das vezes Ele chegou No momento Que precisava E não veio Da forma Como nós desejávamos Mas é A forma Amorosa De Deus Dizendo Esse é um filho Meu Que eu estou emprestando Para você Experimentar A maternidade E assim Aqui falamos Ali Se você assumir Essa Essa tarefa De ser mãe Porque Algum motivo Aquela criança Ficou sem amparo Mas agora Vamos trazer aqui Mais para o nosso atual Aqui Como você ser mãe Avó Com a nora presente O teu filho Mas você é aquela Que eles vão trabalhar E você fica Com os netos Porque você faz Esse papel De mãe Algumas famílias Tem essa Vamos dizer assim Essa harmonia Ou desarmonia Familiar Eu preciso De um auxílio Para trabalhar Por exemplo Estou estudando E vou deixar Com meu pai E com a minha mãe Para tomar em conta Só que Para a família Estar em harmonia A doutrina espírita Nos ampara Falando Quem é a responsabilidade Vera Da criação Da educação Pai E mãe Se naquele momento Eu estou contando Com o auxílio Da minha mãe Do meu pai Que são os avós Dos filhos Nesse respeito Entendendo que Eu estou aqui Sim Agora esse meu momento Para aproveitar Porque essa condição Daquela família Que ali se apresenta De ter um pai Ter uma mãe presente Mas que necessitam Se ausentar Pelo trabalho E aí Vô Avô e avó Vão auxiliar É o amparo É o apoio necessário Naquele momento Porque tem condições Para isso Mas sem se Intrometer Na educação Que os pais Concordam Discordam O seu momento Foi outro Exatamente E isso é difícil De nós cuidarmos Do outro Que tem um pai Que tem uma mãe Uma mãe Presente Mas que naquele momento São horas Você deixa ali Um instante Que é diferente Não é Vera É uma situação Lógica Totalmente Está auxiliando A cuidar Alimentando Zelando Pelo bem estar Pelo momento De lazer De lazer Mas é uma situação Diferente Daquela Aquela família Aquele avô Aquela avó Que tem que trazer Para si Às vezes Está lá Com 60 70 anos Para auxiliar Para ajudar E acaba Tendo essa necessidade De trazer a guarda Para si É E educar De fato Ou a partir daquele momento Ser os condutores Pai e a mãe Sim E o engraçado Não é que Engraçado não Porque a espiritualidade É muito perfeita Sempre chega Umas obras Conduzidas Que nos coloca A pensar Em vereda Familiar O livro Teresa Brito Nos fala Aprenda No exercício Do respeito A seus filhos A não conduzir Seus netos Pela rota Das suas concepções Tem que os pais Concordem com elas Por mais Que admita Que a sua posição É correta A sua vez De ser pai E de mãe E imprimir Orientações Já passou Complicado Eu não sou avó ainda Mas eu acho Que é difícil A gente quer ali Meu Deus Mimar E daí Chega Porque chega A mãe O pai Dando educação E daí você vê Como a espiritualidade É perfeita A avó Não querem Que o neto chore Não querem Que sofra Ai coitadinho Do bichinho Não faça isso Não chama a atenção Dele assim Ai como você foi Terrível Ai você Diz assim Mãe Você lembra Quando eu era criança O que você fazia Pois é Mãe Agora é minha vez Ai filha Desculpa Ou não Porque ai pode gerar Um conflito Familiar E ai É justamente Buscar Trazer Espera ai Vamos no manual Qual é o nosso manual Evangelho segundo o espiritismo Vamos lá O que que Maria Mãe de Jesus Outra Maria Maravilhosa Mãe de todas nós O que ela faria Nesse momento E Jesus Qual seria o papel dele Como nosso mestre guia Nesse momento aqui Será que nós vamos discutir Vamos brigar A partir de hoje Vou afastar meus pais Da relação Porque estão interferindo Então vamos conversar Vamos dialogar Para chegar num termo Em que o respeito Que é fundamental Ele se estabeleça ali Para entender O papel de cada um Dentro dessa convivência familiar Exatamente E o mais interessante Né É né Yudi Porque assim Às vezes Principalmente ali Às vezes a Nora E a sogra Tem alguns atritos Na criação Dos netos E daí A avó afastada Minha avó Não mas na programação Daquela criança Já estava esse grupo familiar Então é importante É muito importante Né Muito importante Essa convivência E no livro dos Dos espíritos Na questão 208 Afirma-nos Que todo pai E toda mãe Tem por missão A tarefa de criar E educar Os seus filhos Então Cai pra nós Que às vezes Tá lá no papel da avó Da tia Ah eu vou ter filho Porque a minha mãe E meu pai Eles querem ser avós É Não né Então assim Eu fiz o meu papel Agora tá aí Vocês vão criar E não é isso É nossa responsabilidade Como você falou Até porque Se nós formos No estudo Formos aplicar Que é esse O verdadeiro evangelho Trazer pra nossa vivência É no dia a dia É na nossa experiência Olha lá Deus perguntando Pra você O que você fez Com o filho Que eu te emprestei Para que conduzisse Na terra Nossa Ah Deus Deixei pra avó Deixei pra avó Deu errado Culpa da avó Daí E a gente sabe Que não pode ser assim Não Não pode Lógico Que nós temos Assim Uma complexidade Nesse mundo De Deus De situações Sim Dependendo das situações Tem famílias Harmoniosas Que se respeitam Compreendendo O papel A função De cada um Porque todos nós Temos um papel Dentro da família Como filhos Como pais Como avós Como tios Cada um tem a sua função E essas funções Juntas São pra quê? Pra que todos Que fazem parte Daquela família Possam se melhorar Então ser mãe De outros filhos É de uma responsabilidade De filhos De outras mães É uma responsabilidade Tão grande Tão importante Como ser mãe Do meu filho Do seu filho Sim Porque nós estamos aqui Nessa Nessa via Que é de mão dupla Eu dou Eu recebo Eu recebo Eu entrego De volta Com muito amor Sem esperar nada Em troca E há Tantas maneiras De ser mãe Quantos professores Quantas professoras Exercem esse papel Experimentam A maternidade Pela via da instrução Aqueles outros Que até por conta Do trabalho Muitas vezes Deixam seus filhos Com as babás Que estão ali Que são Auxiliares Nesse processo Mas sempre trazendo Que a educação Trazer os valores Morais Esse é o papel Importantíssimo De todos nós Que estamos vivendo Esse momento De sermos Tutores Cuidadores Pais Daqueles irmãos Que estão aqui Conosco Sob a nossa Responsabilidade E é muito importante Assim como Maria De Magdala Entendeu Que ela poderia Sim ser mãe Então né E trazendo Esse olhar Assim né Eudi Agora que nem você Ali tocou nos professores Né Porque É tantas Mães Presente Na vida desse espírito Ali na sua infância Né E as vezes A gente não para Para pensar Né Você as vezes Como uma tia Ali Influencia muito mais Positivamente Do que a própria mãe Então E você vê As vezes a gente não Pensa nessas coisas Né Pequenas E que faz toda uma diferença Quando a gente tem Esse olhar Não só Né Do mundo Aqui Mas do mundo espiritual O quanto É cheio de coisas Quanto uma vida Um espírito Que reencarna Aqui O quanto ele precisa De amparo É uma teia De proteção Né E você trazendo Esse assunto Hoje É a rede de apoio É a rede de apoio E você trazendo Esse assunto Nós Né Como Como viventes Né Que Tipo assim Para uma sociedade Melhor Olha a responsabilidade Que temos Sim É uma responsabilidade Enorme Porque a gente Sempre Você tem Uma criança Por perto Você sempre é referência Lembrei agora De uma amiga Que ela Ela não É mãe Nesse sentido Uma vez Ela comentou A única Vontade Meu desejo Um dos maiores desejos Que eu tinha Nessa vida Disse ela Era ser mãe E eu não consegui Eu falei assim Como não conseguiu Porque tinha Recentemente Ela tinha sido chamada Ela é professora E tinha sido chamada Para a formatura De uma Ex-aluna dela Ou seja Ela foi professora Da menina Lá Nos primeiros momentos Da vida Né E aí Ela Não foi nem A formatura A graduação Mas ela estava ali Fazendo Tinha feito um mestrado E foi adiante E aí teve uma cerimônia Que ela estava fazendo ali Defendendo Né A tese dela E convidou E ela acreditou Que ela iria ali É Pra assistir Assim Um convidado normal Foi uma homenagem Que foi feita a ela E a moça falou Se eu cheguei Até aqui hoje E escolhi Essa profissão Foi por você Foi você Foi você Que despertou em mim Esse interesse Na vida E nesse assunto Então você vê Muitas vezes Né Quem disse Olha só Às vezes a gente não traz Essa lembrança Essa memória Um pouco tempo Talvez um ano Dois Que você tenha passado Ali com a criança Mas que você influenciou De tal maneira Que aquela pessoa Aquele ser Aquele espírito Toma uma decisão bacana E de se conduzir no bem Por conta Da influência Daquela professora Daquela mulher Daquela mãe Sim Mãe Mãe Daquela menina Que é filha De outra mãe E aí Mas assim Ah, mas então Vocês vão generalizar Agora tudo é maternidade Tudo é mãe Não Paternidade também É Brincadeira Paternidade também É muito séria Logo veremos Né Esse lado Já tivemos Já tivemos aqui Não é Vera Falando sobre essa questão Mas assim É de dizer Que Ah, então qualquer Como se fosse Uma coisa pequena Gente Isso é muito importante Muito grande Você influenciar Um espírito Né Como nós sabemos E ali No livro dos espíritos Fala pra nós Que nós somos Muito mais influenciados Do que se imagina Dos espíritos Do que nós imaginamos E essa influência Não é só pelo espírito Desencarnado Não só pelos nossos Benfeitores Mas também por aqueles Que estão convivendo Conosco Pelos espíritos Encarnados Como um professor Alguém que convive Às vezes nosso vizinho Que vai tomar conta Você fica com ele É, pra mim Ali no mercado Pra que eu possa E ali você tem Um momento Você tem uma conversa Às vezes aquela Aquela vizinha Faz uma leitura Prepara um almoço Gostoso Que às vezes É um agrado Então é um zelo Que traz essa memória Afetiva Que vai fazer Uma diferença depois Mas além da adoção Além dos seus filhos Gerados no ventre Você tem a adoção Tem a tutoria Quantas vezes Você passa um tempo Da vida com alguém Por qualquer que seja A razão E é o momento Que foi lhe concedido Para você vivenciar A maternidade Exatamente Não é? E o importante Que nem Ainda Aqui em Vereda Familiar Nos alerta Que o desenvolvimento De uma personalidade Sadia Se faz a partir Dos modelos De referências Exportar A criança Ou adolescente As referências Que não são saudáveis Pode ser prejudicial Então Ser mãe Vai muito além Muito além Disso tudo Tipo assim É que nem Você começou Nossa história Falando Da Maria E é mãe Da humanidade As vezes Eu não Não é por Por adoção Não é pelo ventre Não é Mas eu posso ser Mãe da humanidade Um trabalho voluntário Por exemplo Você ali Tem essa oportunidade Então São tantas as maneiras De nós exercermos Esse papel Como mãe E sentirmos mãe Porque nós somos Sim Nós somos mães Umas das outras Verdade Um amparo Que as vezes Eu posso estar passando Por uma situação Tão difícil Preciso Desabafar Colocar pra fora E você faz Eu não tenho a minha mãe Pertinha de mim Espera Hoje eu não estou bem Preciso desabafar Você faz esse papel Eu iria recorrer Aquela que não pode estar comigo Naquele momento Por qualquer que seja A razão As vezes Distância física As vezes É Um outro momento Um está no plano O outro está no outro E aí Mas você tem Então nós somos Mães Das nossas amigas Somos mães Das nossas mães Somos mães Dos nossos filhos Mães Dos nossos Vizinhos Alunos Que as vezes Moram sozinhas E precisam Naquele amparo Quantas vezes Nós moramos E ali naquele condomínio Ou na rua Onde você mora Tem alguém Que precise De um Amparo E que você vai Fazer esse papel Então são Inúmeras As possibilidades De sermos mães Dos filhos De outras mães E o mais interessante Mais importante É quando nós fazemos isso Essa doação Se dá por prazer Por vontade Pelo querer Pelo desejo De conduzir De amparar De consolar De consolar Aquela criança É muito além É muito além Do que a gente Pensa Muito além E amar Amar Sempre Independente Da forma Eu acho Que a gente Traz aqui Ser Essa mãe Olhando Para o outro Com todo respeito Com todo carinho E principalmente Sem julgamento Sem julgamento Sem distinção Do meu E do seu Sim Que na realidade É nosso E também não é nosso Porque é de Deus E adorei Que você falou Mãe da minha amiga Que você possa ser minha mãe Que a minha já retornou Não tem idade Ela não tem idade Mas que você possa Com certeza Quantas vezes já fomos Exercemos esse papel Na nossa convivência E é isso que nos aproxima Que estreita os laços Em família Amplia a nossa família Que é espiritual E nós vamos nos fortalecendo Umas às outras Uns aos outros Nessa grande roda Que é a família Que possamos ser muito mais mães Muito obrigada gente Pela companhia de vocês Nós chegamos aqui ao final E que possamos levar Essa mensagem Para a nossa vida Para compartilhar Com todos Que Maria de Magdala Seja um exemplo Para nós Tipo as falas de Jesus Que a gente sempre leve Isso no nosso coração E entenda Que estamos aqui Para evoluir juntos Sozinhos Com muito amor Sozinhos Não chegamos a lugar nenhum Um abraço A todos vocês Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau